Por 30, 30 meticais, vocês vão gostar dessa música. Já está, já está, já está disponível. Podem comprar via M-Pesa, o número é 8498-36665. E logo, de seguida, vocês vão receber no vosso e-mail ou M-Pesa. Muito obrigado. M-Pesa Não lhe dás atenção Fim de semana é só condição Estás já afanhando, meu grão Ei Não lhe fazes festas, só lhe dás frustração Só caes em tentação É tempo de acordar Estado de emergência Tens de declarar A tua relação Tens de recuperar Estado de emergência Tens de declarar A tua relação Tens de recuperar Quantas vezes já estiveste presente Diz-me quantas vezes surpreendeste com o presente Oh, não Num dia qualquer Que não seja especial Diz-me quantas vezes com ele Para que termine a namorada Conquiste sempre a tua amada Seja um homem de verdade Deixe de lado Essa verdade Para que termine a namorada Conquiste sempre a tua amada Seja um homem diferente Deixe de lado Essa verdade Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, oh Ei Estado de emergência Tens de declarar A tua relação Tens de recuperar Cuidado Cuidado a indiferença Te está a consumir Cuidado esse vírus Tua relação Está a destruir Ei Fica em casa Faz dele um arco-íris Põe a tua relação De volta aos caris Para que termine a namorada Conquiste sempre a tua amada Deixe Para que termine a namorada Conquiste sempre a tua amada Deixe de lado Essa verdade Oh, oh Estado de emergência Oh, oh A tua relação Tens de recuperar Yeah Oh, oh Não 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 Oh 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 Oh